E como nem só de glórias é feita noticiário político brasileiro, eu vou mostrar pra você a decisão que acaba de sair do ministro Alexandre de Moraes no contexto da investigação contra Bolsonaro, especificamente da noite, no pernoite lá que ele passou, os dois pernoites que ele passou na embaixada. E antes de você ficar muito zangado com o Xandão e desanimar, eu quero lembrar você de duas coisas. Antes de dar notícia, ele age dessa forma, que eu não falei ainda, acatando as determinações do PGR. Não tem como, nesse momento, do ponto de vista político, um ministro do STF que está tão criticado, especialmente agora com o apoio internacional, tomar uma decisão contrariando a acusação. A defesa pede a absolvição, a acusação pede a absolvição, e o juiz condena mesmo assim. Não tem como. Então você tem que reclamar do Paulo Gonê Branco. Ou você entende o segundo item, que é o que eu vou te falar. Que tudo isso faz parte de uma estratégia para não condenar primeiro o Bolsonaro para uma coisa menos grave. Bom, Moraes diz que não há elementos de que... Elementos de que Bolsonaro buscou obter asilo diplomático em embaixada e arquiva a ação. Deixa o like, se inscreva, eu vou mostrar para você o resto da notícia com os detalhes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que não há elementos concretos que indiquem que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao se hospedar duas noites no RBNB da Embaixada da Hungria, em Brasília, buscava asilo diplomático, posteriormente caçando um jeito de fugir do país. Essa ação específica visava por Acio Bolsonaro, que é investigado nos inquéritos do STF, descumpriu as medidas cautelares, com a proibição de deixar o país. Moraes entendeu que não, e aqui vou o processo. O ministro manteve as medidas cautelares impostas a Bolsonaro, ou seja, ele continua com o passaporte retido, sem poder se ausentar do país, sem poder estabelecer contato com os outros investigados, aquela coiseira toda. Aspas do Xandão, não há elementos concretos que indiquem efetivamente que o investigado pretendia a obtenção de asilo diplomático para evadir-se do país e, consequentemente, prejudicar a investigação criminal em andamento, escreveu o ministro Alexandre de Moraes. A reportagem do jornal norte-americano The New York Times mostrou vídeos de Bolsonaro chegando à Embaixada, onde ele ficou entre os dias 12 e 14 de fevereiro, depois de ter sido alvo da operação da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado no dia 8 daquele mês. A estadia levantou suspeitas de que Bolsonaro poderia estar se protegendo das investigações policiais, já que o território de uma embaixada é de soberania do país da qual ela representa e não pode ser alvo de batidas de autoridades. Para o Xandão, não há indícios claros de que essa foi a intenção de Bolsonaro. Moraes também afirmou que, ao ir à Embaixada da Hungria, o ex-presidente não descumpriu a ordem porque não deixou o país. Aspas. Os locais de missões diplomáticas, embora tenham proteção especial nos artigos 22 da Constituição de Viena sobre relações diplomáticas promulgadas através do decreto tal, 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 não são consideradas extensão de território estrangeiro, razão pela qual não se vislumbra, nesse caso, qualquer violação a medida cautelar de proibição de se ausentar do país, continuou o ministro. À época da divulgação dos vídeos, Bolsonaro justificou que tem relações de amizade com a Hungria e, particularmente, com o embaixador de lá, e que foi lá para conversar sobre os assuntos geopolíticos. Nessa quarta-feira, após a decisão de Moraes, os advogados do ex-presidente divulgaram a nota para dizer que não havia mesmo motivo de desconfiar da ida da Embaixada. Tripodiara aqui, eu não vou ler essa tripudiação. A gente sabe, no final das contas, que tudo isso aqui é parte de um processo para aliviar as tensões políticas que estão sendo deflagradas contra o ministro Alexandre Moraes. Muito provavelmente deve ter tido uma conversa interna. E o Barroso, com aquela sua voz suave, macia, e o ministro Gilmar Mendes, com a sua voz deve ter falado, olha, acho que é melhor você abrir mão de um desses passarinhos aí porque você não vai dar conta de segurar todos na mão ao mesmo tempo. E aí abriu essa aí para a galera comemorar. Só que eu já avisei, não faz efeito, não faz diferença. Você acha mesmo que os bolsonaristas vão sair por aí dizendo olha, o ministro é imparcial, nem todas a gente perde, tem algumas que a gente ganha não. Eles vão falar, está tentando fazer charminho, está tentando fazer... Não adianta não, não adianta não sei o que, vão chamar de derrotado, de covarde, de arregão. Até isso vai acontecer. Aí arregou para o Elon Musk e no final das contas, quando a sentença sair, vão falar que o Bolsonaro é inocente. Eu sou contra esse tipo de abordagem porque ela não tem efeito prático no gado. Mas eu entendo vocês que concordam. E olha, talvez vocês estejam certos mesmo. Eu falo um pouquinho mais com o coração nessa hora ou talvez um pouquinho mais com a razão, né? Porque a razão é fazer o que tem que ser feito e não ficar tentando joguetes, né? Talvez seja eu o racional nesse momento. Eu não acho que essa medida cause um efeito de fato. Mas deixo aí a sua opinião muito respeitada e muito respeitosa com regularidade. A gente volta. Um abraço. Fui.